Você vai se cadastrar ao presidente do Corinthians ou não? Sim? Sim. Você é o presidente do Corinthians. Ou vice. Aí, ó, Neto Responde. Pode entrar aí no meu YouTube aí. Como que é o YouTube? O YouTube nosso? Youtube.com.br Crack Neto 10. Aí você faz a pergunta e eu vou respondendo pra vocês aqui. Se inscrever em Youtube.com.br Crack Neto 10, tá bom? Você acha que o Corinthians cai pra segunda ou não? Nesse ano de 2021, no Campeonato Brasileiro, se não reforçar, vai brigar. Vai ficar em 15º, 16º. Corre risco, sim. Vocês são de sacanagem! Vocês não correm! A base está em boas mãos com... Ah, eu gosto do Danilo e gosto também do Alex. E do Márcio também. Eu só preciso saber o que eles pensam em relação à formação de jogadores. Eu gosto deles. Eu acho que é uma ideia muito boa. Eu só não gosto do Sub-23. Eu acho que tinha que ser Sub-20. Eu acho que o Alex, Márcio e também o Danilo, eles vão dar muito certo lá. É Corinthians! É Corinthians! É, você acha que o São Paulo vai levantar... É o que o Souza vem falando. Se o São Paulo, com todas as dificuldades do ano de 2020, ficou na quarta posição com o Diniz, com as contratações que estão sendo feitas, o São Paulo tem possibilidade, sim, esse ano de ganhar título. Mas não pode lacrar, hein? Porque tem gente que odeia tanto você. Eu caguei para as pessoas que me odeiam. Vão todo mundo tomar no olho do cu. Eu tô aí! Eu tô aí com os pulmões. Quando que o Brasil vai ganhar uma Copa? Eu não acredito que o Brasil ganhe Copa do Mundo nem em 2022 nem em 2026. Eu acho que o Brasil vai demorar muito tempo para ganhar outra Copa do Mundo. Que vocês não têm presidente que foi banido do futebol e vocês trabalham para a CBF. Qual o seu maior arrependimento do futebol? Ah, ter cuspido no rosto do Zé Aparecido eu acho que foi muito sujo da minha parte. Foi muito covarde. Se pudesse voltar atrás, a única coisa que eu deixaria de fazer foi isso. Eu acho que eu fui muito covarde. O que você acha da troca do Luan pelo Ganso? Pô, nenhum dos dois presta. Joga porra nenhum dos dois. Nada. 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 Para não falar outra coisa para eu não tomar processo, tá no sexto. O que você achou do título da Feu... Fiquei feliz pra caramba do título das meninas. A primeira mulher, a Lidsey, Lidsey Camilla, se eu não tiver errado o nome dela, a ser campeão da Libertadores, feminina. Muito feliz pela Ferroviária, que é bicampeão da Libertadores. O Corinthians ficou na terceira posição. Fiquei feliz demais. Parabéns aí à Ferroviária. Qual jogador atualmente ganhou o título de mascarado e perninho? Lucas Lima. É o cara mais caro que eu conheci no futebol. O Peggy Hat é do Lucas Lima. O Corinthians ganhou um título esse ano? Nenhum. 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 Nenhum título, né? Estou com ele! Voltaria a ser dirigente do clube de futebol? Dependendo da proposta. E eu sou bum, mas estou rico. E você? Será que o Mbappé já separou o Neymar e o futebol? Não, mas o Mbappé é muito melhor que o Neymar, né? Até porque o Mbappé foi decisivo para ser campeão do mundo. E é decisivo no Paris Saint-Germain. E olha só, jogou no Mônaco, ele não é o Paris Saint-Germain só, hein? Dois times pequenos. Imagina quando ele jogar no Barcelona, no Real Madrid, no Bayern. O que vai ser o Mbappé? O Neymar é perninha de grilo perto do Mbappé. Quantas perguntas aí? Que pariu, vai tomar no c... Que pariu, hein, meu? Você vai se candidatar a presidente do Corinthians ou não? Sim, sim. Sim. Você é o presidente do Corinthians. Ou vice. Qual a maior justiça do futebol brasileiro? A maior justiça do futebol brasileiro, para mim, foi o Alex não ir para a Copa do Mundo em dois... Dois mil e? Dois. Como o Corinthians já tem dois mundiais e só tem uma Libertadores, porque no primeiro Mundial de 2000 foi convidado. Como é que o Palmeiras pode ter dez campeonatos sendo campeão em um ano e foi duas vezes campeão brasileiro? Em quatro partidas. Que deca isso? Quatro. Você quer responder? Na lata, você jogou mais o Guarani ou o Corinthians? Eu joguei mais... Nossa, que difícil. Pergunta difícil. Acho que eu joguei mais o Corinthians um pouco. Tchau.